Começo de ano não tem jeito, né gente? É hora de se planejar para pagar os impostos que começam a vencer já agora em janeiro, né? E um deles é o IPVA. O Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando sobre o assunto. Não tem jeito. Depois das festas de fim de ano, o mês de janeiro chega com a cobrança dos impostos. O primeiro dele é o Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores, o IPVA. O imposto é pago anualmente. O valor dele varia de acordo com o tipo e preço do carro, o ano de produção e a localização. Em Mato Grosso do Sul, o governo oferece o desconto para o pagamento à vista. A professora Jane lembra que é preciso se organizar para pagar os impostos. Olha, realmente, né? Final de ano, é festa, gasto, tudo alegria. Chega janeiro, a gente tem que ter a preocupação do famoso IPVA, que não tem como a gente se sobreviver sem a lembrança linda do IPVA. Então, assim, eu pago o IPVA à vista, porque eu sou muito organizada e eu tenho, né, por ser professora, a gente recebe janeiro as férias junto com o pagamento. Então, eu já deixo esse valor das minhas férias, não faço nenhuma conta, nada para ele, para pagar o IPVA à vista, que tem um desconto. É pequeno, mas vale a pena. O desconto que a professora Jane se refere é para o pagamento à vista de 15% até o dia 31 de janeiro de 2024. O valor do tributo é apurado com a aplicação do percentual sobre o valor de mercado do veículo, constante da tabela de fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP. Para aqueles que se programaram e não extravasaram no mês de dezembro, vale a pena aproveitar os 15% de desconto, como ressalta a professora Jane. Compensa, sempre compensa. Eu acho que tudo aquilo que é um desconto, seja pequeno, seja grande, ele compensa sim, porque de uma forma ou outra você vai ter que fazer esse pagamento do IPVA. Então, eu decidi há alguns anos agir dessa forma. Me organizo, já deixo reservado esse dinheiro para o pagamento à vista. Em 2024, o governo do estado de Mato Grosso do Sul emitiu mais de 880 mil carnês com o IPVA. Inclusive, o imposto é o segundo maior do estado em arrecadação, perdendo apenas para o ICMS. E quem pagar à vista tem desconto. Com uma frota de mais de 800 mil veículos, em 2024, o governo de Mato Grosso do Sul espera arrecadar mais de um bilhão de reais. O IPVA também pode ser parcelado em cinco parcelas, em 31 de janeiro, 29 de fevereiro, 27 de março, 30 de abril e 29 de maio. Para os contribuintes que optarem pelo parcelamento, não há desconto. Como explicou por telefone, o coordenador do IPVA, Auditor Fiscal da Receita Estadual, Rodrigo Herrara. A expectativa de arrecadação do IPVA 2024 está em cerca de 1 bilhão 160 milhões de reais. Mas lembrando que essa arrecadação é dividida entre o estado e o município. Então, fica metade para o estado e metade para o município, onde ocorreu o emplacamento do veículo. Atualmente, o contribuinte tem a oportunidade de pagar à vista com desconto de 15% sobre o valor total do IPVA. E também tem a oportunidade de parcelar em até cinco vezes, só que aí sem o desconto. Vale destacar que os proprietários que adquiriram veículos nos meses de novembro e dezembro de 2023 podem não ter recebido os boletos até o fim de dezembro. E por isso, será feita uma nova remessa no início de janeiro de 2024. Mas é importante ressaltar que quem transitar com veículos sem o pagamento do IPVA pode sofrer penalizações, como explica o coordenador da Secretaria da Fazenda, Rodrigo Herrara. O risco para quem não paga o imposto é, primeiro, a incidência de juros e multa, para quando ele for pagar, ele vai ter que arcar com esse custo a mais. E também a pessoa não consegue, enquanto não quitar o IPVA, não consegue realizar o licenciamento do veículo. Então, ele vai andar com o veículo irregular.